Quem aproveitou a onda dos empates de sábado foi a Palmeira. No duelo entre o primeiro e o último classificado, os campeões regionais e nacionais golearam Gaviões por 5 a 0. Os gols da Palmeira foram os únicos marcados em toda a 11ª jornada. Para fechar a jornada, o calendário ditava um jogo entre o líder do campeonato, a Palmeira, e o Lanterna Vermelha e Gaviões. Como já se previa, o jogo foi todo ele dominado pelos verdes da Palmeira. O primeiro golo da partida aconteceu aos 20 minutos, em que o autor foi Mike. Bola batida desde a sua defensiva, um jogador amortece com o peito para Mike entrar na área e rematar para o primeiro da partida. Dez minutos depois, o score voltaria a sofrer alteração, agora com o golo apontado por Rui. Brian sai dos postes, não consegue agarrar, e a bola sobra para um atacante atrasar para o Rui marcar. Apesar do evidente domínio dos portuários neste período, o placar eletrónico do Marcelo Leitão ficou fixado em 2 para Palmeira, 0 para os Gaviões. Na segunda parte, a Palmeira mostrou a sua supremacia e nem precisava de acelerar muito. Até que, aos 25 minutos do segundo tempo, o central AI surpreende todo o público no Marcelo Leitão e, principalmente, o guarda-redes dos Gaviões, com este remate a partir do seu meio-campo a fazer um golo de levantar qualquer estádio. Aos 43 minutos do segundo período, Justice fez o 4 a 0. Do meio da rua, remata para fazer o golo com Brian mal batido. Já no tempo de compensação, aos 47 minutos, Palmeira fecha a contagem, agora com um grande golo de Hendrik. Na esquerda do seu ataque, Hendrik liberta-se de um defesa e desfere um remate forte e cruzado, sem hipóteses, para Brian.